E vamos falar agora de um outro evento, na realidade de uma outra organização, porque a Feira Livre de Picos vem registrando um aumento na venda dos produtos durante esse período de quaresma. A macaxeira, o machixe e a abóbora são os produtos mais procurados por lá. Os legumes são, para alguns cristãos, o principal prato nesse período quaresmal. A dona Isabel já fez suas compras na feira, para não passar aperto durante a preparação das refeições. Eu compro verdura, batata doce, frutas, legumes. E não uso carne na quarta-feira e nem na sexta-feira. Eu acho que a quaresma ficou para a gente respeitar, né? Conversamos com alguns donos de barracas na Feira Livre de Picos. E eles dizem o que mais estará no prato do picoense durante toda a quaresma. A demanda cada vez está maior. É tanto que a gente até fica um pouco preocupado que a mercadoria que temos não seja suficiente para todos, né? Então a gente pede que quem tiver interesse vá chegando antes, vá se preparando, porque no período a gente vai ter para vender, só não sabe se vai dar para todo mundo. Está saindo principalmente muito tempero para peixe, que é uma especialidade da gente. Não somente ele, mas também a pimenta do rei, no cominho, tem dado um aumento bem grande nesse período da quaresma. O carro-chefe mesmo é a abóbora. A abóbora que o pessoal tem sempre a cultura de usar bastante a abóbora nessa época de quaresma. E principalmente na semana da Semana Santa. A quaresma é um período de separação e segregação da comunidade cristã. E nos dias de quarta e sexta-feira é inadmissível comer carne. A abstinência de carne, assim como o jejum, nos aproxima também de Jesus, que sempre voltou a se olhar para os que mais necessitam. Pois é, nesse período tem muita matéria sobre quaresma. Afinal de contas, a gente vive em um dos estados em que mais há católicos e em que eles respeitam bastante essas tradições. E aí